Nesta quinta-feira, a mínima registrada em Três Lagoas foi 23 graus e a máxima, gente, chega aos 36. Tempo por aqui tá abafado e tem pancadas de chuva isolada, né, no final da tarde. Vamos dar um pulinho lá fora pra vocês verem como que estava o tempo hoje de manhã aqui na nossa cidade. Olha só, parcialmente nublado, né, muitas nuvens aqui no céu de Três Lagoas, porém o sol já veio com tudo e isso torna o quê? Um dia abafado. Aquela sensação de que vai chover a qualquer momento, né, tempo quente, ó, folhas aqui em Três Lagoas nem se movimentam muito, porque eu sempre falo, é muito difícil ventar aqui em Três Lagoas. E segundo, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas das principais cidades da Costa Leste não ultrapassam os 36 graus nesta sexta-feira. Vamos conferir, então, aqui no nosso painel como que fica o tempo e a temperatura pra amanhã, sexta-feira. Gente, olha só, Três Lagoas, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Brasilândia também, mínima de 24 e máxima de 36. Água clara, mínima de 23 e máxima de 35. Em água clara o dia começa, né, um pouquinho mais fresquinho, porém faz mais calor do que aqui em Três Lagoas. Em Aparecida do Tabuado, por lá, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 33. E Inocência, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Aqui, né, diante de todas as temperaturas que a gente mostra, às vezes 38, 39, quem nos acompanha fala, Mari, tá até fresquinho, né? Não, gente, tá um clima muito abafado lá fora, que, olha, a partir das 7 horas da manhã, a gente já tava sentindo aquele calorão aqui em Três Lagoas. Tchau. Tchau.